O brabo do eletrofo é que tem nome, porra É o DJ Velhice PR, que igual a visão Aqui sim, ou você pensa Esse é o Vinicius PL, vida Não grita, tá? Como ela falou que eu não predo que me siga um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite já vazou Não grita, tá? Não grita, tá? Não grita, tá? Não grita, tá? Ela fala que eu não predo que eu gosto de cajota Na vida é potaria e eu não vou mandar conta Só porque ontem eu tá brincando e ela fala que eu não dá Ou você cansa, ou o Pirate te balança O brabo do eletrofo é que tem nome, porra É o DJ Velhice PR, igual a visão Não grita, não grita, tá? Levando a réu porrada